Vamos acompanhar então como que está a programação do calendário de vacinação aqui na nossa região para a gente ver quem está podendo se vacinar. Lembrando que Juiz de Fora já abriu o pré-cadastro para pessoas com 18 anos ou mais sem comorbidades. Esse pré-cadastro está lá no site da pjf.gov.br. A gente começa aqui falando também de Muriaé. O calendário aguarda... Ah, em Muriaé a vacinação está suspensa. Porque eles estão aguardando a chegada de novas doses. E aí ainda não há público definido para quem irá receber essas novas doses. A vacinação lá em Muriaé vai ser retomada no dia 30, que é a quarta-feira. Tem mais uma cidade, Ubar. Em Ubar, hoje estão sendo vacinadas pessoas com 53 anos sem comorbidades. Pessoas com mais de 18 anos com comorbidades. E também a segunda dose dos vacinados com a AstraZeneca. Amanhã, pessoas com 52 anos sem comorbidades. É a novidade. E na quarta-feira, mantém essa vacinação de pessoas com 52 anos sem comorbidades. E o grupo que já vinha sendo vacinado. Em Viçosa, hoje a vacinação é para pessoas com 58 e 59 anos sem comorbidades. Juiz de Fora, como eu comentei aqui no início, já está com o pré-cadastro aberto. Mas quem está sendo vacinado agora são as pessoas com 51 anos ou mais sem comorbidades. Gestantes, puérperas e lactantes com bebês de até 6 meses de idade. E pessoas com 32 a 34 anos com comorbidades. Amanhã, são as pessoas com 50 anos sem comorbidades. E 29 a 31 com comorbidades. E na quarta-feira, é a vez das pessoas com 49 anos ou mais sem comorbidades. E quem tem comorbidade está na idade de 26 a 28 anos. Em Barbacena, hoje a vacinação contra a Covid-19 é de gestantes e lactantes. E amanhã, são os moradores da zona rural com 52 anos ou mais sem comorbidades. E amanhã, são os moradores da zona rural com 52 anos.